E o Mário Frias resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre a Fontenelle. Ele detonou ela e falou tudo, sem papas na língua. É verdade, pé de pano, o clima esquentou. Vamos dar uma olhada no que ele disse aí. Eu gostaria de me pronunciar sobre o ataque calunioso que a Fontenelle fez contra mim, minha esposa e minha família. Sempre ignorei suas baixarias, pois no fundo tinha pena de você. Contudo, é inadmissível que você invente uma mentira tão baixa e ainda envolva minha esposa e minha família. Eu vou te processar, pois os seus atos foram gravíssimos. Nem mesmo a esquerda teve a pequenez moral de criar uma mentira dessas envolvendo a minha família e a minha esposa. Primeiro, você reforçou toda a ladainha sobre um gabinete do ódio, milícia digital e o resto da conversa que tentam imputar falsamente contra o presidente e sua equipe. Isso, por si só, é muito sério. Segundo, você veio dizer que estaríamos negociando a aprovação de um projeto cultural para você se calar e não me criticar. Isso é mais sério ainda. Você também será responsabilizada por isso. O que você fala não vale nem um real, quiçá, um projeto cultural da Ruanê. E, por fim, numa acusação completamente ridícula, disse que eu peguei 20 milhões de reais, vejam bem, e apliquei em um evento esportivo para o deputado federal Daniel Freitas, através da secretaria municipal em que um primo da minha esposa trabalha. Bom, qualquer um, qualquer pessoa que saiba minimamente como funciona a máquina pública entende que cultura não pode investir em eventos esportivos. E mais, 20 milhões, querida. É mais do que cinco vezes o orçamento inteiro que eu tive no Fundo Nacional de Cultura. Queria tanto ter esse orçamento que você fala. Eu sei que o Daniel Freitas e o Facuri já desmentiram você, mas eu não ficarei satisfeito em apenas mostrar quão baixa você é. Vou processá-la para aprender a se responsabilizar pelos próprios atos. Eu sei, Fontenelle, que você é uma pessoa ressentida e amargurada, que vive de criar polêmicas e essas acusações falsas com seu discurso de quinta para atrair a atenção do público. Contudo, agora você extrapolou todos os limites. Imputar mentiras que envolvem minha família, que é sagrada, é inaceitável. Nos vemos na justiça. Parece que esse atrito ainda vai dar muito pano para a manga. Ah, eu também acho que não acaba por aí não, pé de pano. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Neste momento o que precisamos é de uma união na direita. Ah, é verdade, pé de pano. União na direita, né? Até porque este ano é Jair ou Jaera. Muito obrigado. Sim, valeu. Capão.